É tão bom, sente o teu corpo É tão bom, me faz querer de novo É tão bom, me faz viajar Me leva ao céu, se mesmo eu pisar E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz a mão se parar Só eu e você Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a voltadinha a dia, a voltadinha a dia, a voltadinha a dia Eu só viajo na tua sentada, só viajo na tua sarrada Me faz viajar, faz meu corpo suar, vai ser tão que não para Vai que tão que não para, vai ser tão que não para Vai que tão que não para, vai ser tão que não para Vai que tão que não para, vai ser tão que não para E o corpo pega roubo, cê vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz amor sem parar E o corpo pega fogo, cê vai querer de novo Faz meu corpo suar, faz amor sem parar Só eu e você Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha, a botadinha Fazendo a botadinha, a botadinha, a botadinha Eu só viajo na tua assentada, só viajo na tua assada Me faz viajar, faz meu corpo suar Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não para Vai sentando e não para, vai que também não para, vai que também não para Está vendo aquela gata dando risada No camarote comendo água Ela tá descendo, fazendo movimento Você não imagina o que ela tá querendo Ela vem para o baile sabendo a intenção Quer hipnotizar você com o poder da sedução Já tá feito a magia com as amigas do lado Tá vendo aquele cara é o seu namorado Deixa ela ir no chão, deixa ela ir no chão Da mulher do patrão Deixa ela ir no chão, deixa ela ir no chão Da mulher do patrão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Tá vendo aquela gata, dando risada No camarote, comendo água Ela tá descendo, fazendo movimento Você não imagina o que ela tá querendo Ela vem pro baile sabendo a intenção Que é hipnotizar você com o poder da sedução Já tá feito a armadilha com as amigas do lado Tá vendo aquele cara, é o seu namorado Deixa ela ir no chão, deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão, a mulher do patrão Deixa ela ir no chão, deixa ela ir no chão Deixa ela ir no chão, é a mulher do patrão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não deixa não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não deixa não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, não mexa não Só em braço, um pouco mordão Sem ela eu não vou pra lugar nenhum Expandiu! Eu sou dela E ela é minha Pra onde eu vou? É com minha neguinha Pra baladinha Toma cervejinha Até pra comprar pão Ela é minha companhia Pra sobreteria Escorri do dia Com ela eu dou PT A gente é parceria Ela é lá Eu não largo não Vou descendo comozão Em brazão comozão Vou descendo comozão Em brazão comozão Vai descendo comozão Vai descendo comozão Vai descendo comozão Ela é meu Não largo não Vou descendo comozão Em brazão comozão Vou descendo comozão Em brazão comozão Vai descendo 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 comozão Vem com minha neguinha, na baladinha, toma cervejinha, até pra comprar pão Ela é minha companhia, pra sorveteria, luz corre do dia Com ela eu dou bebê, a gente é parceria Ela eu não largo não, vou descendo comozão, embrazando comozão Vou descendo comozão, embrazando comozão Eu vou descendo comozão, embrazando comozão Eu não largo não Eu não largo não Sua bunda tem problema, é quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a convulsão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumento grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate 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 E a rabeta vai E a rabeta lá no chão, a rabeta vai E a rabeta vai E a rabeta lá no chão É o zinho lima na voz Que expandiu o paredão Sua bunda tem problema, é quando toca o paredão Ela descontrola a chegada, a convulsão Dá piripá que acelera o coração O remédio dela é bebida e paredão Aumento grave que a rabeta vai no chão Solta o volume que o calmante é o paredão É o tal de soca, soca, bate 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 E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a rabeta vai E a rabeta vai no chão E a navega vai, e a rabeca vai no chão Eu sei que ele não te encarece Então vamos dar um rolé no meu, pra ver se esquece Expandido Eu rima na voz E ela terminou, com o seu namorado Chamei ela pra sair, pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E ela terminou, com o seu namorado Chamei ela pra sair, pra gente bater um papo E ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E na hora da, o teu ex ligou Três horas da manhã, e ele ligando, só não pode me deixar na mão Bateu ré, caída, no meu ex ligando Sentando e chorando Sentando e chorando Vou dar um presente pra um Toma o lenço, não corte minha onda Toma o lenço, não corte Cala a boca e toma Cala a boca e toma 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 Cala a boca e toma Toma Fica caladinho E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E ela terminou com o seu namorado Chamei ela pra sair pra gente bater um papo Ela bebeu, curtiu, brincou Olhou na minha cara, ainda me chamou de amor E na hora da... o teu ex ligou Já sou mais de segunda a ligação desse cara ligando, hein Eu já tô pegando o ar Bateu ré caída O teu ex ligando Sentando e chorando, sentando e chorando Choradão, bebê Sentando e chorando, sentando e chorando Sentando e chorando, sentando e chorando Sentando e chorando, sentando e chorando Vou dar um presente pra ela Toma o lenço, não corte a onda Toma o lenço, não corte... Toma o lenço, não corte a onda 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 Calabou que toma, calabou que toma, toma Vem da caladinha Desencosta do meu paredão Mas não é pro seu mal, não é pro seu bem Escondiu Tadam, autocircuito no paredão Só toma, coitado, quando jogar no pouponjão Não sei se é 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Não sei se é 110, se é 220 e depois Não venha me julgando que eu cometi um crime Você não botou fé, tá vendo aí novinha Choque, 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 choque na paredia Choque, 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 choque na paredia Toma, choque, toma, choque, choque, choque na paredia Deixe de teimosia, rapaz Escondiu Tadam, autocircuito no paredão Só toma, coitado, só toma, coitado, quando jogar no pouponjão Choque, 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 choque na paredia Toma, choque, 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 choque na paredia Toma, 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 choque, choque, choque na paredia E as que mete, as que não mete Se unima na voz Vamos separar As que mete, as que não mete Vamos separar As santinhas, as piriguete Vamos separar As que mete, as que não mete E a Bianna E a Fernanda E a Carol E a Beatriz E a Vanessa E a Tamara Escondiu no seu paredão E as que mete, mete E as que não mete Um dia mete Um dia mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Expandiu! Mete, 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 mete Não para não! Mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete, mete Esse jeito elas não param Não para não! Mete, 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 mete Mete, mete, mete Mete, mete, mete Vamos separar Vamos separar As que mete, as que não mete E a Bianna E a Fernanda E a Carol E a Beatriz E a Vanessa E a Tamara E a Vanessa E a Tamara E as que mete, mete E as que não mete Um dia mete Um dia mete Mete, mete Um dia mete E agora novinha Mete, mete, mete Oh, mete, mete Mete, mete, mete Oh, mete, mete Espandiu! Mete, mete, mete Oh, mete, mete Representa! Mete, mete, mete Oh, mete Mete, mete, mete Oh, mete Pra bater no paredão! Mede, mete Mede, mete Oh, mete Mede Man atâte Este disco Deaf ground É oTH Mede, mete Mede, mete O네 Mede, mete Oh, mete O captive Venha Ximi Mede Wedга No Su Amor, me liga mais tarde que eu tô num trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o patrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio, não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje a noite a calma vai balançar Vou moldar seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem gostosinho, bem gostosinho, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho Bem, bem, bem gostosinho Amor, me liga mais tarde que eu tô num trabalho E você sabe que eu tô ocupado Eu vou desligar que o patrão tá do meu lado E não sei a hora que eu saio, não se preocupa Depois do almoço eu vou te ligar Hoje a noite a calma vai balançar Vou moldar seu pescoço, não tem hora pra acabar Acabar, acabar Eu vou te pegar naquele jeitinho Bem, bem, bem gostosinho Vem, bem, bem gostosinho Eu te abençoo Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo brilhante Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo brilhante Brilhante e a Rebeca, e a Fernanda, e a Milena E a Beatriz, e a Lorena, e a Isabela Eles continuam seus som As que não metiam, agora estão metendo 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 Todas elas estão metendo Agonia Agonia Metendo 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 Todas elas estão metendo Metendo Expandido Eu já separei as que mete, as que não mete As minas que era santinha, tão tudo brilhante E a Rebeca, e a Rebeca, e a Fernanda, e a Beatriz, e a Carola E a Rebeca, e a Luana, e a Cristina, já separeiam seu som Já separei as que não metiam, agora estão metendo Dança Metendo Dança Metendo Metendo Bota a mão na cabeça, novinha Metendo 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 Todas elas estão metendo 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 Representa a novinha no chão Todas elas estão metendo Metendo Não para não, não para não Metendo Metendo Todas elas estão metendo Esse jeito elas não param nunca Expandido Todas elas estão metendo Metendo Expandido Ela comanda a tropa, ela só mete gol Ela nem comemora, já pôs e nem goiô Ela é charmosa, maravilhosa, é talentosa A blogueira das trocas é calcadas E tá com raiva Quando ela passa Faz cara de piaça Ela é a dez e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando Agachando Vai nego Vai descendo no par Agachando Faz cara de piaça Ela é a dez e a faixa Agacha Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando Expandido Agachando Agachando Ela comanda a tropa Ela só mete gol Ela nem comemora, já pôs e nem goiô Ela é charmosa, maravilhosa, é talentosa A blogueira das trocas é calcadas Fica com raiva Quando ela passa Faz cara de piaça Ela é a dez e a faixa Agachando Agachando Mas ela tá incomodando Agachando 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 Ela tá incomodando Agachando Faz cara de piaça Ela é a dez e a faixa Agachando 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 Mas ela tá incomodando Agachando 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 Agachando, ela tá incomodando Agachando, agachando, ela tá incomodando Vai nego, vai descendo Agachando Vai começar a agonia Deixa de decisão, rapaz Expandiu Ela tem um cachorro que se chama Raba Ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camaçari Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria Caser com os bichos Ela tem um cachorro que se chama Raba Ela tem uma gatinha que se chama Tcheta De São Paulo pra Camaçari Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria Trazer os animais Vem com o rabo Vem com a tcheca Vem com o rabo Vem com a tcheca Vem com o rabo Vem com a tcheca Vem com o rabo Vem todas elas Se não vim com o rabo Vem com a tcheca 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 Vem com o rabo Vem com o rabo Se não vir com o rabo Então vem com a tcheca 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 Ela tem um cachorro que se chama Rabo Ela tem uma gatinha que se chama Tcheca De São Paulo pra Camaçari Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria trazer os bispos Ela tem um cachorro que se chama Rabo Ela tem uma gatinha que se chama Tcheca De São Paulo pra Camaçari Veio passar as férias Eu arrumei uma casa pra ela Mas ela queria trazer os bichos dela Vem com o rabo Vem com a tcheca Vem com o rabo Vem com a tcheca Vem com o rabo Se não vim com o rabo, então vem com a tcheca Então vem com o rabo, vem com o rabo Se não vim com o rabo, então vem com a tcheca Vem com a tcheca, vem com a tcheca Vem com a tcheca, vem com a tcheca Se não vim com a tcheca, então vem com o rabo Vem com o rabo, vem com o rabo Se não vim com a tcheca, vem com a tcheca Vem com o rabo, vem com o rabo Vem com o rabo Posta foto no Instagram pra dizer que to te tentando Mas não aguenta beber um gole de uísque E seu lima na voz Você não aguenta beber e quer ficar no open bar Quer encher, derramar Quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você embibidar Você não tem maturidade, open bar Você não aguenta beber e quer ficar no open bar Quer encher, derramar Quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você embibidar Você não tem maturidade, open bar No primeiro gole você tá endoidando No segundo gole você já tá sentando Chapando, sentando, chapando Sentando e chapando Vai travando, vai travando, vai travando Você não aguenta beber, quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você beber, tá? Você não tem autoridade, open bar Você não aguenta beber, quer ficar no open bar Quer encher, derramar, quer beber, embrasar Não dou 10 minutos pra você beber, tá? Você não tem autoridade, open bar No primeiro gole, você tá endoivando No segundo gole, você já tá Sentando, chapando, sentando, chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Sentando, chapando, sentando, chapando Levanta um copinho, vai sentando Levanta um copinho, vai sentando Sentando e chapando Ligando e chapando Vai travando, vai travando Vai travando, vai travando Sentando, chapando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sacando Sentando e chapando Sentando e chapando Ficando e chapando Ficando e chapando Sentando e chapando Ficando e chapando Sentando e chapando Ficando e chapando Sentando e chapando Sentando e chapando Ficando 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 e chapando Yeah, eu te liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, você não respondeu Você deve tá louca, beijando outra boca Por causa de uma briguinha boba Isso não pode acabar se Você fazendo o que quer e depois quer voltar pra mim Vou deixar de ser trouxa, virar porra louca Yeah, você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho Eu te liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, você não respondeu Você deve tá louca, beijando outra boca Por causa de uma briguinha boba Isso não pode acabar se Você fazendo o que quer e depois quer voltar pra mim Vou deixar de ser trouxa, virar porra louca E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho E você vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai E depois vai voltar pra mim E eu vou fazer gostosinho Mas com outro corpinho E depois vai voltar pra mim E depois vai voltar pra mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.